Vamos lá, pessoal. Agora os pontos positivos e negativos de ser empresário, empresário, empresário raiz do seu próprio negócio. O primeiro ponto positivo é a pressão, né? É a pressão. Você é a empresa, o seu salário é o que a sua empresa tem, né? Às vezes confunde até o salário com o faturamento, o seu salário com o seu faturamento, não é a mesma coisa, mas o seu salário que você tem está diretamente ligado ao faturamento da sua empresa, cara. Eu sou empreendedor autônomo, eu tenho empresa ali, cara, e eu tenho que faturar como empreendedor do meu negócio para eu pagar as minhas contas. Isso é um ponto positivo. Da maneira que eu falei, às vezes se colocou como um ponto negativo. Mas esse é um ponto positivo, porque você tem uma pressão ali que lhe faz correr atrás como nenhum outro. Esse empreendedor tem um combustível de motivação que nenhum outro tem. Então, essa pressão aí de você ser empreendedor, essa pressão de você estar ali pegando aquele cliente, tem que dar jeito, tem que virar à noite, tem que correr atrás de parceiro para resolver, tem que buscar equipamento, tem que correr atrás de várias parcerias para bater ali seu resultado, sua meta mensal. Tem que correr atrás para pagar. Você tem família também, você tem que correr atrás para botar o prato na mesa. Então, sem pressão não há diamantes. Então, essa pressão que você vai sofrer, meu amigo, vai fazer você crescer mais rápido. Tem jeito. Com certeza. Esse tipo de pressão criou muitos grandes empreendedores. Talvez você seja o próximo, né? Essa pressão aí é o combustível de motivação que nenhum outro tipo de empreendedor tem. Esse cara que tem aquela pressão ali, né? O ponto positivo é que você, como empreendedor, empreendedor, empreendedor raiz, cara, você consegue fazer uma coisa que a gente fala muito aqui em quase todas as lives da GNSS. Principalmente nas dez quintas-feiras, que você consegue pensar no longo prazo desde já. Você já consegue se projetar no longo prazo com uma facilidade muito maior. Você muitas das vezes começa já da maneira certa, né? Da maneira certa não. Você começa a pensar na sua empresa lá na frente desde já. E às vezes quando você tem outras ocupações, quando você está pensando de outras formas, você não consegue pensar no longo prazo. Você está fazendo uma coisa aqui que às vezes, muitas das vezes, por exemplo, o cara que é funcionário e empreendedor, o objetivo dele, né? Como o Jardim Silva me falou, ele vai crescer e aí vai ter um teto dentro do funcionarismo público que ele vai ter que largar. O CLT também, às vezes, se a empresa dele não tiver uma liderança ideal, vai ter um teto ali e ele vai ter que sair da empresa para abrir a própria empresa dele. O cara que é empresário, 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 do próprio negócio, ele não tem isso, ele não vai ter que fazer essa mudança de rota. Na verdade, ele tem a certeza absoluta de que ele não vai fazer essa mudança de rota. Então, ele já consegue se projetar daqui a 10 anos. O cara do funcionário público ou o cara que está na empresa ali, de outra pessoa, pode ser que ele não precise, cara. Você não é obrigado a largar o seu emprego público para ser seu empreendedor. A gente não está defendendo essa estratégia, quiser mais. E também a gente não está dizendo aqui que se você for um bom funcionário, necessariamente você vai ter que largar a empresa que você trabalha. A gente também não está dizendo isso. Você pode crescer sendo um funcionário de qualquer empresa que você trabalha. Dependendo da sua liderança, a sua liderança vai colocar você em cargos maiores, você vai poder ser empreendedor sendo um funcionário ao mesmo tempo, um colaborador ao mesmo tempo, você pode ser um funcionário público ganhando cargos mais altos e crescendo em paralelo com a sua empresa. E a grande questão é que no longo prazo, a única jornada que você tem certeza do futuro é o cara que só é empresário do próprio negócio dele. Ele sabe o que vai acontecer ali, a não ser que dê errado. Aí, se não der errado, ele vai ter que, sei lá, arrumar emprego, fazer outra coisa. Mas se a jornada de empreendedorismo dele, do próprio negócio, der certo, ele consegue pensar no longo prazo desde já. Eu acho que essa é uma grande vantagem também. Principalmente no planejamento curto, no médio e longo prazo da empresa. Outra qualidade que eu acho que é uma das principais, pessoal, para o cara que tem empresa hoje, e fique muito atento a essa qualidade, que é a marca. A marca que você está criando ali. Você que tem uma empresa, você está criando a sua marquinha, a sua marca. Então, aquela marca, você está criando a sua empresa. Então, você está criando uma marca e você pode estar valorizando a sua empresa, criando ali o valor para a sua empresa. E a sua empresa, você pode até vender a sua empresa, posteriormente. Então, você está ali com sua marquinha, por exemplo, GNSS Engenharia, GeoSolution, Tritop. Então, você está fazendo sua marca, você está fazendo seu brand, você está gerando a sua marca. Então, você vai com aquela marca e você gera autoridade para a sua marca. Então, você ali tem uma marca, GNSS Engenharia, por trás de você. Então, você está gerando a sua marca e isso pode, além do seu serviço, você está ganhando dinheiro, você está criando uma marca ali que você pode ganhar muito dinheiro também, vendendo a sua empresa depois, se você quiser. E você tendo aquele lucro também, naquela marca ali. Talvez você sendo parceiro ali de uma outra marca, fazendo parcerias. Então, pessoal, a questão é muito interessante para você que tem uma empresa e você conseguir gerar esse valor para a sua marca e fazer isso concomitantemente. A partir de você vai ser visto, gera a sua marca. Vestir a camisa da sua marca e montar realmente uma empresa com uma marca. Tem essa vantagem, que é o pessoal que não quer ser mandado por ninguém. Você é o cara que vai tomar as decisões. Interessante. É, tem gente que, ah, você quer ter aquela palavra, né? Então, você é o cara que toma a decisão, né? Então, se vai fechar com aquele cliente ou não, vai ser você, né? Vai ser o risco. Justamente vai ser o dom do seu próprio negócio. Não vai ter ninguém no seu pé, né? Não vai ter ninguém no seu pé, né? Mas o risco é todo seu, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. É uma vantagem e acaba sendo a desvantagem também, né? Que é a desvantagem do risco. Aí a gente entrou nas desvantagens, né? Tem um risco altíssimo ali envolvido você empreender no seu próprio negócio, né? Principalmente aí, ó, pessoal, quando você não tem um método, tá? Quando você empreende no seu próprio negócio, cara, você tá ali numa jornada de risco. Você tá ali podendo perder bastante dinheiro. Você tá ali podendo perder tempo. Você tá ali correndo risco, cara, de você fazer uma coisa que às vezes não dê resultado. Tá? Quando você é funcionário público, em paralelo, cara, o seu salário vai cair no final do mês. Quando você é funcionário dentro de uma empresa, o seu salário vai cair no final do mês. A não ser que dê algum problema lá, dentro das duas questões. Mas se você é um empresário do seu próprio negócio, é você e você e você. É você contra o mundo. Então, isso tem um risco envolvido altíssimo, né? Em que, muitas das vezes, cara, quando você não tem um método pra você fazer isso, quando você quer empreender e quando você quer ser empresário da sua cabeça, da maneira como você acha que é, muitas das vezes, você, você... corre um risco altíssimo, tá? E eu vou dizer uma coisa aqui. Não existe dom pra ser empresário. Não tem dom pra ser empresário. Tem estudo e tem método, pessoal. As pessoas que são bons empresários, eles não nasceram bons empresários. Os maiores empreendedores do mundo, os maiores empresários do mundo, eles não nasceram bons empresários. Eles estudaram o que tem que estudar e executaram o método certo. Uma metodologia testada. E pode ter certeza que a maioria dos empreendedores, dos empresários que estão aí falindo, estão tendo problemas, muitas das vezes, eles não estão estudando o que precisa ser estudado e não estão executando a metodologia certa pra ser empresário, empreendedor naquele setor, naquele negócio ali. Provavelmente, tem alguma metodologia, tem algum passo, tem algum procedimento que ele tá falhando, tá? Não é verdade, Santiago? Por isso que você empreender num método causa tanto resultado. Caixa tanto resultado pra quem tá empreendendo dentro do método. Por isso que tem tanto resultado. Você tá certo, né? Quem segue um caminho já trilhado é muito mais fácil. Você não precisa errar, né?